Fala meu povo, vocês estão no canal Fábio Viana, pessoas atuais não fica velho, eu tenho a quinta-feira das plantas no meu canal, tenho o projeto de empresários e vendedores e agora final de semana, vamos ver uma musquinha meu povo! É de você sem saber porquê, foi um castigo, tenho te negado, eu não te dei! É de você sem saber porquê, foi um castigo, tenho te negado, eu não te dei! Por favor me diz aonde que errei, eu falei baixinho que eu te amei, foi complicado! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! É de você sem saber porquê, foi um castigo, tenho te negado, eu não te dei! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Uh, baby I love you, como eu te amo! Oh, baby, I love you, oh, my dear 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 Gostou? Deixe o join, deixe o seu comentário E até a próxima, meu povo Se inscreva, a pessoa atual não fica velho Fui, gente